Pai do céu, velho. Olha só, eu tenho uma piada aqui. Olha, eu ficava aqui dias, Bola, eu acho. Ô, carioca, Bola, eu tenho umas piadas aqui, eu tenho umas piadas que vai dar medo. Mas é suja? Não, umas piadas bem leves e mais light. Tipos de paus que tem nos bairros do Rio de Janeiro. Pode ser pau de madeira, pode ser tudo. Ah, como é que é? Você conhece o bairro, você conhece Estrada Rio do Pau, que liga entre Pavuna e Anchieta. Eu não sou do Rio. Você é de São Paulo, o carioca é do Rio de Janeiro. Mas eu não conheço essa estação. Você já passou por lá. Eu conheço o Pau Grande. Não, o Pau Grande eu falo no final. Não, onde é o Pau Grande? Não, Magé. Ah, você sabe onde é o Pau Grande. Eu vou falar, vou falar. Deixa eu te falar. A Estrada Rio do Pau, que liga entre Pavuna e Anchieta, sabe onde os homens ficam lá? Lavando o pau no Rio. Lavando o pau no Rio. Já ouviu falar? Você conhece Estrada do Pau, Ferro e Jacarepaguá? Não conheço. Em Jacarepaguá? Não conheço. Em Jacarepaguá? Não. Na Estrada do Pau, Ferro e Jacarepaguá? Tem aquele ônibus que passa o ônibus da empresa Vera Cruz. Quero. Sabe os homens ficam lá? Quero. Ô, Bruno, é verdade que você vai trazer um chocolate pra ele, Bruno? O Bruno vai trazer. Aê, garoto! Aê, garoto! O Bruno vai trazer um chocolate. Bolo? Você gosta de bolo? Gosto. Ó, Bruno, você vai trazer um bolo maneiro pra ele? Deixa eu falar. Não tem, tem. Olha só. Já ouviu falar da Estrada do Pau, Ferro e Jacarepaguá? Já ouviu, Carioca? Onde os caras moram lá? Não conheço. Os caras tem aquele pau de ferro que nem o... Tem aquele pirocão do Robocop. Pirocão do Robocop. Você conhece o pirocão do Robocop? Pirocão do Robocop. Robocop é o Robopato. Daquele pirocão de aço. Mano. E a última? A última. Depois do pirocão do Robopato. Depois que o Carioca falou que eu conheço o Pau Grande, lá no Distrito de Magé, onde nasceu Manoé Garricha, sabe o que significa? Sabe, não tem aqueles caras que moram lá em Pau Grande, Distrito de Magé, Estado do Rio de Janeiro? Tem, eu conheço. Desculpa, pessoal de Pau Grande lá de Magé, pessoal de Magé. O que desculpa? É Pau Grande, não é lugar? Sabe por que os caras moram lá? Por quê? Porque tem aqueles pirocão enormes que tem aquela piroca, parece até... Aqueles piruzão enormes, piroca... Aqueles pirocão enormes, parece... Parece aquele piruzão de cinquenta... Aqueles piruzão de vinte e cinco metros. Parece tromba de elefante. O que você acha disso, Confuso? Eu acho cada vez mais bom e cada vez melhor. E a piroca grande? A piroca mais grande... Já foi o Pau Grande? Pau Grande já foi demais. Foi pôr, mas pode até cortar com uma faca um facão. Verdade, cortar o pau com um facão. É um facão enorme de vinte e cinco metros. Parece tromba de elefante.